Tolerância zero, podemos dizer assim que é a ação da Polícia Militar em face a onda de assaltos na cidade. Comandantes da Polícia Militar, Major Valmede Costa, elementos irá de circulação e já que era alvo de uma ação da Polícia? Olha, com certeza, através de informações de populares, ontem o comando do 6BPM recebeu uma denúncia de que esses indivíduos se encontravam num bairro aqui na cidade de Caicó, próximo ao castelo de Ingadi e a Polícia Militar hoje pela manhã, todas as unidades aqui da cidade de Caicó se delocaram para o local e chegando lá cercaram o quarteirão, quando foi pela manhã que foram na residência, os indivíduos saíram dentro dessa casa correndo, mas as guarnições estavam preparadas e chegaram a apreender um adolescente que eu considero um dos mais perigosos aqui na cidade de Caicó que praticou vários assaltos pelas informações que vinham recebendo e como também, algumas pessoas já tinham me informado que ele também praticou pelo menos uns 4 homicídios aqui na cidade de Caicó. Então a gente precisa investigar esses fatos, aí já vinha um trabalho sendo feito na tentativa de identificar e apreender esse indivíduo porque ele é o mentor de todos os crimes, inclusive de invasão de algumas residências aqui na cidade de Caicó e na região do Ciridó como na cidade de Serra Negra e na cidade de Jardim de Ciridó. Parte do bando foi preso ou apreendido hoje com duas armas de fogo, sendo uma pistola 9mm de uso exclusivo das forças armadas e um revólver Calido 38. Então, diante disso, nós trouxemos a delegacia onde esse pessoal vai ficar à disposição do delegado para seguir com as investigações e se Deus quiser, nós vamos elucidar alguns crimes que aconteceram nos últimos dias na cidade de Caicó. Comandante, esse menor teria participação, por exemplo, em uma invasão à casa de um policial militar aqui em Caicó? Há possibilidade pelas informações que temos, mas tudo isso precisa ser investigado. O delegado agora vai ficar com uma possibilidade maior dessa investigação porque esse indivíduo está apreendido aqui na cidade de Caicó. A população, com certeza, a partir de agora, vai denunciar mais. As vítimas vão ter coragem, sim, de realmente reconhecer e dizer que realmente ele se participou ou não das ações criminosas e, diante disso, tudo vai facilitar. O mais importante, tiramos duas armas de circulação, temos esse adolescente apreendido e vai ficar à disposição da Justiça para que possa tomar as devidas providências. Como mostram as imagens, um farto material apreendido nessa ação da Polícia Militar aqui na cidade de Caicó. Olha só, são uma RV, um revólver, um .38, uma pistola 9mm com dois pentes, ainda droga, maconha. São objetos, provavelmente, furtos, relógios, alianças, celulares, perfumes. E todo esse material foi apreendido em poder desse grupo que, segundo as informações da polícia, era responsável por uma onda de assaltos aqui em nossa cidade. A polícia, além do menor apreendido, prendeu também o Dudu, como é conhecido. É ele que estaria em poder, em companhia desses menores. Dudu, qual a sua participação com esses menores, Dudu? Nenhum, não tenho nada a ver com isso aí, não. Você foi pego ou estava na companhia deles? Eu estava dormindo com meu filho lá, só isso. Não tenho nada a ver com isso aí, não. Por exemplo, eu saí ontem do presídio, saí sexta-feira, sabe que fui preso fora de hora porque fui comprar um lanche, aí fiquei detido e saí ontem, de 12 horas do dia, pronto. Para a casa de trabalhar, assinei lá, quando voltei, meu filho ligou para mim para ir para lá. Qual a ligação que você tem com esse pessoal que foi preso aí? Nenhum, só porque meu filho estava lá mesmo, na casa da tia dele. Tem 11 anos só de idade. Você conhece o... Um ano e quatro meses que eu estava preso lá no presídio, saí agora. Você estava preso por quê no presídio? Por o passado aí, só isso mesmo. Essa bota que está prendida é sua? Não, não. Não tenho nada a ver com isso aí, não. O rapaz aqui não. Ele é de quem? Sei nem como é o nome dele, que eu estava dormindo, fui dormir, era 9 horas, não vi nem quando ele chegou lá, nem nada. Na verdade, eu falei que a polícia encontrou na sua casa, de posse de você. Nada que nem em casa eu tenho, estou aí na casa dos meus familiares. Nem em casa eu tenho. Por que você foi preso? No passado? Por roubo. E agora? E agora eu fui preso aí, só detido aí. Muito bem, está aí o Dudu, esse aqui está preso, sob acusação de envolvimento, mais um... Como é o seu nome? Joelho. Joelho, você foi preso, acusado também, envolvimento com esse grupo aí? Foi, mas isso aí não tem nada a ver nisso aí, não. Isso aí eu estou inocente nisso aí. Eu estava lá porque eu estou ficando com a sobrinha dele. Só isso mesmo, não tenho que dizer mais não, mas eu estava lá inocente. Aí é o centro? Estava lá inocente. Já esteve preso alguma vez? Não, graças a Deus, não. Conhece algum desse pessoal aí? Não, conheço ele só de vista mesmo. Do bairro mesmo, de vista mesmo assim, mas não tem nada a ver com eles não. Agora a polícia prendeu armas, o material aí, ouro, droga, você estava de posse de algum desse material? Não, eu não sabia, estava lá na casa lá, mas eu não sabia que tinha isso lá dentro não, se a senhora soube, se eu estava lá, eu sou cabra trabalhador, rapaz. Preciso de estar envolvido com isso não, se eu soube, se eu não estava lá nisso não. E embora com a irmã dele? Não, com a sobrinha dele, não, 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 eu comecei a ficar com ela faz uns quatro dias. Eu estava lá, mas ela disse, não vá para casa não, que está muito tarde, fica aqui de cinco horas, você vai trabalhar. Pronto, na hora que eu ia saindo, eles mandaram abrir o portão, eu abri, eu não sabia de nada, nem sei de nada, eu inocento. Como é que você pretende provar a sua inocência? Como assim? Como é que você pretende provar a sua inocência? O povo que me conhece aí, eles mesmo que me prenderam é quem me conhece, que sabe que eu sou trabalhador, tem uns meninos aí, eu cuido de cavalo deles e tudo no mundo aí, sabe que eu sou trabalhador mesmo. Com a imagem, esse Geraldo Oliveira de Caicó, Cardoso Silva para o RN Urgente.